Os novos Grocery Gang enfrentam agora uma invasão de insetos Mas os nossos heróis com as suas novas armas e golpes lutam contra o inimigo e projetam-se do ar para atacar Com a ajuda da mota tentam escapar do veículo de limpezas Mas o caminhão do lixo entra em ação com as suas armas secretas E consegue derrubar a equipa de limpeza Grocery Gang da Concentra